Na próxima segunda-feira, dia 22, a Rádio Onda Oeste irá inaugurar uma nova programação em um novo estúdio com muita tecnologia e interatividade com você que nos acompanha. Além do tradicional FM 100,3, você poderá assistir às duas edições diárias do Jornal da Onda e aos seus programas favoritos ao vivo pela sua Smart TV, através das nossas redes sociais Onda Oeste FM Oficial. Equipamentos de ponta e profissionais preparados para levar informação, música e entretenimento para você. Nesta reportagem, conversamos com alguns de nossos colaboradores que falaram sobre essa nova identidade visual da Rádio Onda Oeste. Na atualidade, com tantas tecnologias, o rádio ainda é uma plataforma de extrema importância. Em que a Rádio Onda Oeste poderá evoluir e mudar com essa inovação que envolve a rádio de agora para frente? A rádio, ela cada vez mais tem a sua importância na comunicação e na integração da comunidade, levando informação, levando entretenimento e agora, com as novas tecnologias, nós podemos levar a imagem também. Então, além de qualquer pessoa ouvir o rádio, quem tem o seu radinho, não precisa de internet, tem essa facilidade. E agora, as pessoas que, no seu celular, na TV da sua casa, poderão também ver através de imagem, além de ouvir. Então, o rádio, ele tem evoluído junto com a tecnologia e mantido a sua importância junto às pessoas. A Rádio Onda Oeste, com esta nova estrutura, novo layout, terá uma grande importância para os clientes de Pinhui e região? Sim, a Rádio Onda Oeste, agora, ela, atendendo a sua vocação, não é? Ela passa a ser uma rádio regional, trazendo informações, levando notícias, entretenimento, para toda a nossa região. E isso tem uma relevância muito grande, porque a Onda Oeste, ela sempre foi pioneira em algumas tecnologias. E agora, ela se consolida, não perdendo para nenhuma rádio de capital ou rádio de grande cidade. Os nossos equipamentos são de última geração e temos condição de levar uma boa imagem, um bom som e muitos recursos para que as pessoas possam, além de se divertir, ter informações relevantes. Esta mudança será um marco para a história do rádio em nossa região e da história da Rádio Onda Oeste? Sim, a Onda Oeste, ela já foi a primeira a transmitir pelas redes sociais e agora, com esse pioneirismo, com essa evolução e com esse arrojo, ela se transforma em uma referência para toda a região, levando essa tecnologia a serviço das pessoas. Este novo formato digital, os serviços de streaming, que possibilitam o fácil acesso via internet, trouxe e ainda trarão benefícios para a rádio? Claro, a Rádio Onda Oeste FM, como o Carlos disse, foi a primeira rádio a transmitir seus programas online, além do rádio, levando informação, diversão. E agora é um salto muito importante, porque nossa tecnologia se transforma, tanto no rádio quanto na internet. Nós vamos fazer uma transmissão a partir de segunda-feira, que é chamada multiplataforma, em todas as redes sociais, no Facebook, no YouTube, no nosso site. Então é uma plataforma completa recebendo conteúdos, e, claro, os clientes vão poder aproveitar isso de uma forma mais qualificada para anunciar aos seus clientes, né? Claro, chegando, tendo os números mais próximos, mais perto, sabendo para quem vai chegar o anúncio, para quem está chegando em casa. Isso é muito importante, Rosalinha. Edgar, a fusão rádio e TV faz com que a função jornalística do rádio seja ampliada e dinâmica? Com certeza. Eu nunca tive dúvida disso a partir dos primeiros momentos que nós implantamos isso aqui na Onda Oeste FM. Esse casamento do rádio com as redes sociais, Facebook, YouTube, aplicativos. E nós vimos, ao longo desse tempo, que deu muito certo, porque a gente pôde atingir mais pessoas, mais públicos, em diversos lugares, momentos, através dessa praticidade da internet, das redes sociais, juntamente com o rádio. Então, para o jornalismo da Onda Oeste FM, isso veio a calhar de uma forma muito gratificante, e a consequência disso é a nossa prestação de serviço para a população, que possibilitou ainda mais chegar próximo dos nossos ouvintes, próximo das comunidades, aonde a Onda Oeste FM atinge. Roseli, quais os cuidados devem ser tomados no momento de realizar uma reportagem? Olha, Paulo, muitos cuidados devem ser observados durante a entrevista ou uma cobertura jornalística. Ética, comprometimento com a veracidade dos fatos, ouvir todos os lados envolvidos, ir até a fonte fiel, manter sempre a isenção, não distorcer os fatos no momento de passar as informações, para que, com todos esses cuidados, o Jornal da Onda seja uma fonte onde o ouvinte, o telespectador, possa confiar. E, por fim, trabalhar com amor, dedicação e responsabilidade. Sem esses requisitos, não haverá sucesso. Paulo, como é feito o processo de edição de uma reportagem confiável? Uma reportagem, ela se inicia já logo quando pensamos a pauta da reportagem. O jornalista, antes de ir para a rua, ele deve ter claro em sua mente como que ele vai fazer para passar a mensagem que ele deseja, passar a mensagem mais importante para o público. É claro que, ao longo da reportagem, ela vai se ajustando. Às vezes, queremos entrevistar alguma fonte, algum entrevistado, que não conseguimos. Então, precisa fazer esses ajustes. Por exemplo, pensar também nas imagens de corte para os textos. Mas, depois disso tudo, depois de todas as entrevistas gravadas, as filmagens feitas, a gente precisa ver esse material bruto que a gente tem e ir pescando, recortando o que mais de importante aconteceu, seja na entrevista, seja no evento. E aí, partimos para os programas de edição, nos contadores, que é o que mais demanda tempo. E aí, a reportagem se completa e fica pronta para ser veiculada na nossa Rádio Onda Oeste.